Música Estamos em Nova Iorque, onde terminou hoje o Festival Woodstock. Mais de 3 mil pessoas, na maioria jovem, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do Rock'n'Roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora é tudo nesta reportagem a partir de Nova Iorque. Adeus!